Mas agora o assunto é a saúde dos bichinhos. Você sabia que o linfoma alimentar é muito comum entre os gatos? E olha, os tutores precisam ficar atentos, afinal, os sintomas podem se confundir com outros problemas gástricos. O Zeca tá bem ativo agora, ganhando peso, voltando a ser o brincalhão de sempre. E que bom, viu? Porque teve um susto em 2019. Uma pancreatite que já estava avançada e começou a tratar a pancreatite, ele melhorou muito. Mas depois de uns seis meses, ele começou a piorar de novo. Após uma cirurgia e uma biópsia, confirmou que ele estava com o câncer no abdômen. Os linfomas, uma espécie de câncer, são comuns em gatos. O alimentar chega a representar 70% dos diagnósticos. O linfoma, ele é um câncer aí nos órgãos onde são produzidos os linfócitos, né? Então, em qualquer órgão que tenha linfócitos, pode estar se desenvolvendo o linfoma. A maior parte são os linfomas alimentares, que eles podem estar atingindo aí desde estômago, toda a porção do intestino, chega a comprometer fígado, pâncreas e linfonônios. A Vanessa tem recebido vários casos na clínica em que atende. Um deles é justamente o Zeca. A evolução do gato está deixando a Darly bem feliz, já que ele é super parceiro. Já chegou a pesar 3,5 kg, ficou muito fraquinho, muito esquelético. E agora está forte, um gato normal brinca. O ultrassom é uma das formas de investigar o linfoma alimentar. E os tutores precisam ficar atentos, porque os sintomas podem se confundir com os de outros problemas gástricos. O vômito é um sintoma muito mais comum quando a gente se depara com o linfoma alimentar. E a questão é que muito tutor acha que é normal o gato vomitar, porque os gatos vomitam bola de pelo. E aí a gente está aí para falar que não é normal vomitar nem bola de pelo. A gente não vomita uma, duas vezes por semana. O gato também não deveria vomitar. O tratamento do Zeca é com quimioterapia, feita de maneira oral ou em casa mesmo. Essa costuma ser uma das possibilidades para o animal enfrentar a doença. O diagnóstico precoce, às vezes até em um estágio anterior ao linfoma, é um grande aliado para uma boa recuperação. Na clínica da Vanessa tem vários amigos do Zeca que ficam num gatil. Todos foram adotados pela médica e desfilam toda essa belezura aí. E já que não precisa mais ficar por lá, o Zeca vai aproveitando a companhia dos outros amigos felinos, o Tyson e a Biju. Ah, uma prova de que o animal de 11 anos está saudável é que ele não aguentou ficar no colo da tutora a entrevista inteira, não. Mas está tudo bem. Agora ele quer sair, gente. Vou ter que liberar. O importante é o Zeca saber que, quando quiser, sempre vai ter um colo para ficar. A gente, às vezes, acha que é comida. Não é comida. Ele quer carinho, ele quer um chameguinho, quer colo. Zeca trataram que nem rei, hein? Olha que coisa bacana, você viu? Foi muito bem cuidado, muito bem tratado e agora está de boa, curtindo aí todo o conforto da casa dele. Tchau, tchau.